O Vaticano publica atualizações das normas que deixam mais claras as regras contra clérigos que cometem desvios de conduta. A atualização das normas vai ajudar a Igreja no combate a esses desvios, segundo o Bispo de Santo André, Dom Pedro Cipollini. A reportagem com Paulo Júnior. Dom Pedro Cipollini é presidente da Comissão Episcopal Pastoral de Doutrina da Fé. Dom Pedro explica por que a atualização das normas sobre os delitos são reservados à Congregação para a Doutrina da Fé. O que o Papa Francisco fez? Ele atualizou. A Congregação da Doutrina da Fé, como vocês sabem, ela cuida da fé e da moral. Por que a moral? Porque a moral é o modo como você pratica e vive a tua fé. E então o Papa normaliza essas normas com a reforma do livro IV do Código de Direito Canônico. Dom Pedro informa que esta atualização começa a figurar nesta quarta-feira. Dom Pedro cita alguns delitos cometidos cuja nova versão das normas pretende facilitar a punição de padres infratores. São vários delitos. Em primeiro lugar, contra a fé. Heresias, apostasias, cisma. Essas homilias horrorosas que a gente ouve por aí, que esparramam doutrinas. Não adianta o padre faz uma homilia com heresias e depois ele se enganou. A heresia é um ato grave, atenta contra a fé, como aquele recente padre que falou contra a Nossa Senhora, ou um padre capuchinho. E contra a Eucaristia, por exemplo, a profanação da Eucaristia, o uso da Eucaristia para fins sacrílicos, simulação de ação litúrgica, concelebrar a Eucaristia, por exemplo, com pessoas que não participam da fé católica, delitos contra o sacramento da penitência, a absolvição de cúmplice de pecado, solicitação ao pecado no momento do sacramento da penitência, violação do segredo do sacramento da penitência e também contra os costumes, a pedofilia, pornografia e assim por diante. O bispo de Santo André considera que as novas normas deixam a escrita mais clara. O objetivo da reformulação dessas normas feitas pelo nosso querido Papa Francisco é justamente agilizar, visa instruir ações penais mais objetivas, corretas e administrar melhor a justiça sem privilégios, assegurando, lógico, ampla defesa, mas sem retardar a justiça, porque justiça retardada é justiça negada. Então, esse é o objetivo maior dessas normas. Obrigado. 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 Obrigado.